Em uma ótima fase da temporada e líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo está crescendo na produção e conquistando os fãs, que atendem maior número todos os jogos em estado Newton Santos. O apresentador André Rizek, troca de passes da Sport TV, levantou um debate sobre o público. Além da questão administrativa do clube, não podemos entrar nos méritos-valor, é o momento em que os Botafogo merecem afeto. Ele vem com dificuldades e sofrimento. Campeonato Brasileiro começa uma maneira surpreendente, porque tem um estado ruim, ponto ele está liderando e convincente. Chegou a hora dos fãs receberem carinho para se encher e criar atmosfera. Outro ambiente, ponto se você avaliar o momento Botafogo, eles estão jogando, liderança, tempo jogo, não há tráfego, havia tudo para ter muito mais no estádio, enfatizou Pedrinho.